Salve rapaziada, mano, seguinte, sejam bem-vindos aqui pra mais um Bike Vlog no canal Mano, eu não sei se vocês estão reparando aí na qualidade, tá ligado, da câmera aí, velho Mas é porque eu comprei uma Hero 9, uma GoPro Hero 9, beleza E, mano, agora eu vou começar a gravar mais vídeos com elas, com ela, né E, velho, os vídeos aqui do canal só vai melhorar, porque, mano, eu deixo de gravar muita coisa que a gente faz Porque eu gravo no celular, e não dá pra eu ficar gravando com uma mão Daí a gente pega trilha, barro, chuva, e não dá pra mim ficar gravando com uma mão, tá ligado Então, rapaziada, partiu aí, velho, mas antes já deixa o like e se inscreve no canal, mano Vamos testar aqui, velho, porque agora os vídeos do canal vão ser muito melhores e mais completos Porque, que notícia, eu deixo de gravar muitas coisas que a gente faz Porque eu gravo com o celular, e não dá pra eu ficar gravando apenas com uma mão, tá ligado Daí, tendo essa GoPro, rapaziada, eu consigo gravar as trilhas que a gente faz E aí, os caminhos que a gente faz, eu consigo tudo gravar bem mais fácil pra vocês Então, mano, a qualidade dos vídeos do canal só vai melhorar, beleza? Então, bora lá, já enrolei demais Só antes, deixa o like e se inscreve no canal Partiu aí, mano, pra mandar uns graus Vou mandar um grauzinho a milhão aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra dar aquela aquecida Pelo primeiro grau do dia, já tá bom, já Agora, bora subir tudo de novo Nossa, primeiro grau do dia, cara Tô meio travado Olha o grinho, cortou, voltou É isso Ficou na marcha pesada Dificultou pra volta Mano, dá um liga na Rupi, como é que tá, véi Dá um liga nessa bike Caraca, mano, bike do sonho, véi Tá pro reto, olha isso Coisa linda, mano Freio no... Freio passou, véi Nossa Freio passou bonito agora Ai, ai Acho que eu segurei muito aqui, ó Sei lá Subida aqui Tem que ficar voltando toda hora Não, 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 não Não, não, não Mano, eu estava assim, quando eu estava com o pé aqui, quando eu ia passar o pé para voltar assim, o pé bateu aqui, daí a bike abaixou, foi por pouco agora, que não sai a triquizona linda. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Ah, mas do gringo! Esquece! Faltou a perna! O freio tá passando muito velho, tá estranho. Não sei se essa, não sei se acho que é pastilha. Tá ficando ferro, tá muito estranho o freio velho. Ou o freio pode estar com ar também. Tá segurando. Depois desse vídeo aqui eu vou dar uma olhada. Tchau, tchau. É rapaziada, mano, mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, aguardo os próximos vídeos aí do canal. Que, velho, promete. Porque, mano, a gente vai sair pela cidade dando grau, em busca de jumps. A gente vai pegar trilha, vai descer pro Bariguí. Mano, só vídeo louco agora com essa camerazinha aqui. Então, mano, não perca os próximos vídeos do canal. Que, velho, sério, só vai ter vídeo chá. Os vídeos já eram chá. Agora vai ficar mais ainda. Então é isso, rapaziada. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Valeu, até a próxima. Fui. Tchau, tchau.